O debate interno do Partido Socialista faz-se em torno daquilo que são, os seus princípios, as suas ideias. Não houve acordo, neste momento não há acordo, mas veremos ainda a decisão quanto ao sentido de voto que não está fechado. O Partido Socialista não tomou, ou seja, geral, não tomou uma decisão quanto ao sentido de voto. Quando tomar, ela será, em primeiro lugar, anunciada na Comissão Política Nacional. O senhor, em primeiro lugar, fechou o orçamento, vai entregar algo assim, então agora temos mesmo que o ver antes de tomar uma decisão sobre o sentido de voto.